Agora, depois de uma carreira maravilhosa no cinema, você... Eu tô tipo aqui fã, tipo um fã que veio ao Lady Night. Ah, meu amor, eu sou muito sua fã. Eu não tive a minha chance. Você é maravilhoso. E desculpa esse calor imenso que tá aqui. Ah, é, é. O Estúdio Globo. Ah, gente, vamos criticar? Vamos nessa. Você que tá rico, né? Mas você, depois dessa carreira maravilhosa, bem sucedida na TV, no cinema, nos meus quartos, em todos os lugares, você se aventurou em ser apresentador de um programa chamado Tarja Preta, no Canal Brasil. Foi, foi. E era mais difícil ser apresentador ou ter que trabalhar no Canal Brasil? Você toparia ser apresentador ou você é aquela pessoa que restringe a sua... Que restringe a sua carreira a ser ator, diretor, produtor, roteirista, dramaturgo, dublador. São só 12 coisas e é isso. Eu não faço mais nada. É... Eu não lembro o que você perguntou. Tá ótimo, maravilhoso. Você, por exemplo, a gente sabe que tem uma coisa boa também de apresentar é que a a gente pode ganhar um dinheiro com merchanhos. Ah, é nessa que se fez, né? Ah, aqui a gente ganha tão pouco, amor. Ah, é? No mundo show. Na boa, eu acordo... Por isso os gatos, então? Não, eu acordo cedo pra cacete, venho pra cá pra ganhar 200 mil. Na boa, é justa a vida? Eu não acho. Eu realmente não acho. Agora, tem uma coisa de quando a gente entrevista pessoas que também são apresentadoras, que o cara que é entrevistado e apresentador quer tentar roubar o seu programa. Esse é o quadro. Esse programa é meu, cacete! Bom, eu tô aqui com um Celton maravilhoso. Pessoas que tentam dizer que o programa não é do outro, sendo que o programa é de quem veio, é o tema de hoje, minha gente. Fique ligadinho no próximo bloco. E o tema de hoje é sobre usar as mãos e fazer alguns gestos pra falar que o programa é seu. E o programa de hoje recebe Celton Melo aqui nesse programa e a gente vai falar sobre o uso das mãos. Celton. Advertidíssima. Tata Werner, divertidíssima. Fazendo gestos estranhos e desconexos no meu programa, o Louco Show, tudo no próximo bloco. E o programa hoje fala sobre as aeromoças e comissárias que hoje mostram pra você como faz pra dar uma entrevista e encontro mostro onde fica a escala de incêndio e a luz de saída. Obrigada, comissária Celton. Sim. Sempre um prazer te receber no meu programa, Thalita. E a coisa mais importante do mundo é isso. Pense sempre, se você tem um leite agora, tome, porque no próximo bloco você vai saber tudo sobre leite. Leite Night é um novo programa de entrevistas, onde eu vou entrevistar com o meu leite, fazendo grandes desenhos do seu corpo. Celton Melo, esse filme maravilhoso. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até amanhã a gente volta com o nosso Leite Night. E eu desejo todo o meu amor pra vocês. E boa noite. Fiquem com Deus. Eu desejo amor, dinheiro, paz, precidade, abundância. Fiquem com Deus, paz e o cacete. Fiquem com Deus, paz, pai, filho, Espírito Santo, Silvio Santos, e toda a tomada CBT. No meu programa você vem e fala o que você quiser, não hoje. Boa noite. Eu falo hoje, falo amanhã, boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida pra todos vocês. Isso. Hoje no meu programa, fiquem com Deus, aquele beijão de bênção de uma grávida. Fiquem com Deus. Sempre dando um de boa noite e eu aqui, beijo. Beijo duplo. Beijo triplo. Mil vezes beijo. Beijo de um pouco de sexo. Beijo grego no sexo e sexo grego no beijo. Beijo de sexo queimado num ambiente quente. Beijo quente queimado no sexo. Eu choro pra você inteira, esse programa é meu, porra. Beijo e nada, coisas, não trabalham jamais com grávidas e nem com vício para o seu programa. Pessoas como essa, maluca. Boa noite. Tamo junto, eu com o Diego. Boa noite, beijo. Boa noite, eu digo. Até logo, gente. E bom dia, lembrando que amanhã começa um excelente dia. E no próximo bloco, tudo sobre essa loucura que vocês viram dessa pessoa que achou que tinha um programa. E no próximo bloco, no final desse bloco, beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. E um beijo pra você que achou que tinha essa câmera, que é essa aqui. Boa noite a todos. Pais. E mães. Beijo, boa noite pra todos vocês. Celton, você adequa a sua persona pra cada situação que você vai, por exemplo? Você vai no programa do Bial, você fala um verbete, você... Na Marília Gabriela. Sinto-se falta, a Marília Gabriela apresentando o programa. Tem uma surpresinha pra você. Não, não, não. Por exemplo, eu posso continuar essa entrevista mudando um pouquinho as dinâmicas? Vamos lá. Celton, você tá aí? Eu amo o Tiririca. Não, o Tiririca. O Tiririca, eu amo o Tiririca. Existe uma confraria, eu, Lázaro e Vladimir Brista, nós três amamos o Tiririca. Mas ele merece. Tiririca maravilhoso, que ele fala assim, tudo bom, tudo bom. Você tá bem, eu tô bom. Então você tá bom. Ah, então você tá bem, eu tô bom. Você tá bem, eu tô muito bom também. E ele fica quatro horas nesse, falando isso, tudo bom e tudo bem. Mas faria Tiririca o filme? A vida e obra de Tiririca? Faria. Eu sonho em botar aquela peruquinha. E a vitância surpresa? Da peruquinha com a alma. Não, hoje não. Confusa! Boa noite, Celton. Você é um cara que estuda muito... Eu era um aluno... Programa do Bial. Importante na infância, todo o contexto que você traz, histórico e dos seus pais. E Drummond já dizia isso, né? No livro, Drummond dizia. Isso. Que é um livro que fala bem sobre essa coisa. Estudes, que sempre estudarás e trarás o caminho eterno para os amores. Sim, isso aqui sempre aqui, inclusive no meu iPad. Que programa difícil! Então, peraí. Tá falando do meu programa aqui. O que é fácil, por exemplo? O que você gostaria de falar hoje nesse programa, Celton? Mas eu tenho que fazer como um programa... Não, você pode fazer como você quiser. Não, eu quero seguir o roteiro que vocês trabalharam. Não, não. Eu quero ouvir seu coração. Quando você vai num programa... Feliz criançada, é você estar ligadinho aqui... Não, Celton, não, não. Você, quando você vai num programa, quais são as coisas que as pessoas não te perguntam e que você gostaria de responder? Que eu, por exemplo, por imaturidade, por infantilidade, por falta de verba, não fui capaz de perguntar. Por que eu nunca fiz nenhum comercial de chocolate dizendo que eu sou o maior chocolatro do Brasil? E por quê, Celton? Você não sabe nem a resposta, Celton. Tu não sabes nem a resposta.